Está na moda os tacos, em especial com os amigos. Hoje vamos preparar para eles tacos de delícias do mar com manga e abacate. É muito fácil. Numa taça com iogurte grego, coloque as delícias do mar, o sumo de lima e o chipotle. Misture tudo muito bem e tempere com sal. Ah, muito importante, as delícias do mar têm de ser pesca nova. São ótimas! Numa outra taça, retire a polpa de um abacate e esmague muito bem até formar uma pasta. Para facilitar, pode recorrer a uma trituradora. Parta a manga em cubos e coloque numa outra taça. Recheie os tacos com a pasta de abacate, a manga em cubos e a mistura de delícias. E é isto. Eu tenho a certeza que os seus amigos vão adorar estes tacos. E é tudo isso!